Os cabeleireiros têm o poder de colocar para fora uma beleza que estava escondida dentro de você. E hoje, dia 19 de janeiro, é o dia do cabeleireiro. E nós trouxemos ela, a cabeleireira Fabiana Carla, para a gente bater um papo. Fabiana, quais foram os maiores desafios que você encontrou nesse tempo todo de profissão? Um dos maiores desafios, acredito que não só para mim, mas para todos os cabeleireiros, né? Foi ter passado pela pandemia, bem difícil, né? E entre outros também, assim, de chegar até aqui, de fazer o seu sonho acontecer. Você viveu alguma emoção que te marcou ou te marca até os dias de hoje? Foi ter acompanhado uma cliente minha que passou por um processo de quimioterapia e ver que hoje ela está super bem, assim, depois de ter participado desse sonho dela, né? De ter saído desse estado que ela passou, bem difícil. Eu entendo que um cabeleireiro não faz só o ofício da profissão. Você se sente um pouco de psicóloga, amiga das suas clientes, dos seus clientes? Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu acho que isso é muito importante, né? É uma conexão com o cliente. Obrigado. 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 Obrigado.